E a CPI, né? É, mas se o governo consegue retirar, pelo menos vai pressionando, né? Acho que eles estão dispostos. O Bairro me procurou, dizendo que os caras querem fornecer informação e tal, foi ótimo. Eles estão preocupados em derrubar o governo, você entendeu? Entendeu? Estão futos. É, mas é um momento bom da nação, em juntar a oposição, viu? Eu acho que eu estou sentindo, vai vir merda aí. Porque a oposição que ela está tomando, deveria ter sido tomada pelo Fernando Henrique, pelo Lula e tal, ao mesmo tempo só aparece nem a oposição, né? Mas ao mesmo tempo ela tem peito pra cacete, né? Tem peito aos partidos, sim. Exatamente. O risco dela é cair, né? Exato. Então tá. Exato. 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 A oposição que ela está tomando, deveria ter sido tomada pelo Fernando Henrique, pelo Lula e tal, mas ao mesmo tempo do Lula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto